Salve acelerados e façam comigo um exercício de imaginação. Imagine um Honda Civic e uma serra gigante e passe essa serra exatamente no centro do carro de forma longitudinal. É mais ou menos o que você precisa para produzir essa maravilha da engenharia aqui, a Honda Goldwing. A ficha técnica dessa moto é tão parecida com a de um carro que eu até peguei uma colinha aqui para contar para vocês. Motor 1.8 de 6 cilindros e 24 válvulas, 126 cavalos e 17 kg de torque. Esses números são semelhantes ao que um Gol GTI quadrado fazia para ser o rei da rua no Brasil ali no início dos anos 90. Câmbio automático de dupla embreagem, multimídia com tela de 7 polegadas e Apple CarPlay, entrada USB, marcha ré, assistente de partida em ladeira e nessa versão Tour aqui, capacidade de bagagem de 150 litros somando todos os maleiros. Isso também é semelhante ao de um Gol Quadrado e preço preço também no que seria um sedã médio top de linha, oscilando a partir de R$ 139 mil até R$ 160 mil nessa versão top de linha a Tour. Chave de presença também como num carro para ligar. Agora eu acho que em nenhum outro lugar a Goldwing mostra tanto a cara de carro que ela tem como aqui no painel com esse multimídia de 7 polegadas. Os relógios aqui também são provavelmente do tamanho de um Civic ou HR-V e luxo dos luxos, meu amigo. Você tem aqui... Primeiro deixa eu dar o OK na minha central multimídia, mas ó... Rádio! Ou seja, a gente tem aqui o ápice da tecnologia da Honda em termos de moto, estradeira, inclusive com airbag e bolha regulável para eu me proteger do vento enquanto eu mostro para vocês como essa bichona de 350 kg se comporta aqui em duas voltinhas rápidas em Interlagos. Bom galera, o procedimento para sair com uma Goldwing também é bem diferente de uma moto comum. Aqui acionei a ignição com a chave de presença, tá ligada? É uma moto com câmbio automático, né? Então a gente coloca aqui, segura o freio, coloca em D, levanta a bolha para não tomar vento aqui em Interlagos, desliga o freio de estacionamento, né? Também como num carro, e bora lá! Vocês estão ouvindo aí as trocas, né? O papá, papá, ela tem mais de um modo de condução, inclusive um modo para chuva, né? Uma moto tão pesada assim, quando tá molhado, precisa de um modo especial. Agora, estamos aqui no Festival Duas Rodas em Interlagos, tem uma fila para sair para a pista, a coisa que as pessoas mais ficam intrigadas é, poxa, mas como é que faz para andar? Precisa de muita perna para andar com uma moto de 350 kg. Nem tanto, galera, porque com um motor 6 cilindros Boxer deitadão ali embaixo da moto, o centro de gravidade dela é muito baixo. Então é claro que na hora de manobrar, ela pesa muito mais do que uma moto comum, você precisa ter um pouco de cuidado, precisa fazer uso da ré, muitas vezes, mas à medida que ela vai andando com esse centro de gravidade lá embaixo, é uma moto que não te dá essa sensação de ser tão pesada, parece que ela vai diminuindo do tamanho. Espera aí, tá ouvindo o que é, Alfa FM, Antena 1? Vamos ouvir aqui. Tá nas notícias. Vai ser, vai ser, vamos lá. Agora, por que um motor 6 cilindros numa moto? O que a Honda mais quer entregar aqui é suavidade de funcionamento e requinte, né? Luxo mesmo, uma sensação de luxo. Então, com seis cilindros, numa cilindrada de 1800, você tem cada cilindro num tamanho relativamente pequeno, o que torna o motor muito suave, sedoso até, eu diria, e dá a Goldwing um ronco muito característico, que alguém aí, comentando no meu Instagram, chamou de Opala 6 caneca com escape direto. Ó, aí você vê, deitando a mão aqui, o bichão tem torque, amigo. Ó, já estamos em 120 saindo na saída do box aqui, sem nenhuma dificuldade. Os freios, eles são freios convencionais, né? Tem freio na mão e no pé. Cheguei a pensar, no primeiro momento que eu vi a Goldwing, que ela tivesse o freio combinado, né? Como uma scooter, por exemplo, já que o peso é muito grande. Mas não. Aqui, nesse sentido, ela freia como uma moto convencional. A gente tá no Festival Duas Rodas, né? Que é um evento muito bacana, que tá rolando aqui em Interlados. Uma espécie de fest para motos. Então, a gente acaba andando junto com a galera aqui. E que numa moto como a Goldwing, não chega a ser um problema, né? A ideia aqui é realmente curtir a nave e não buscar tanta performance, assim, nas curvas de Interlados. Mas a bichona deita, hein? É muito engraçada essa sensação de pilotar uma moto automática. Você não ter... Você pode usar, né? Na minha mão esquerda aqui, eu posso fazer as reduções manualmente. Mas a própria moto, ela é, entre aspas, inteligente para fazer as reduções nas frenagens aí e poder usar o freio motor. E uma moto de 350 kg, é claro que sempre ajuda, né? Descendo o mergulho aqui. Como o Gerson falou ali, é uma experiência engraçada. Guiar uma moto dessa numa pista, parece um pouco a sensação, fazendo aí uma analogia com o carro de corrida. Quando a gente teve aqui a chance de guiar os brutos da Copa Truck aqui em Interlados, tem uma certa semelhança no sentido, né? de que você tem que recalibrar todas as suas referências de tamanho, de distância de frenagem, né? É muita inércia, digamos assim. Aqui, a chicanezinha de moto, caso você não seja tão familiarizado com o Interlados. Essa chicane foi criada justamente para quando a moto GP esteve aqui nos anos 80, 90. E hoje, ocasionalmente, ainda é usada, já foi usada pela Stock Car. Agora, novamente, não está mais sendo usada pela Stock Car, mas ó, estou esticando o bicho aqui. O instrutor ali na frente tirou a mão, mas olha, hoje mesmo, vocês que acompanham acelerados, talvez tenham visto no nosso Instagram e tudo mais, eu estava acelerando a Z400, né? Uma naked, uma proposta até esportiva da Kawasaki, sem o instrutor na frente. Saí, dei a mão com tudo ali, cheguei a 160 nessa chicane de cones. Olha, com a Goldwing, a hora que eu tirei a mão, já estava a 140, então ela teria sido mais rápida. que a Z400 nesse trechinho, em termos de velocidade final, o que mostra que o bichão aqui é rápido sim. Afinal, aqui a gente tem mais de duas Z400 de peso, né? Não é exagero, estou falando de 160 kg numa Z400 e 350 kg na Goldwing. Olha, ela faz o kick down aqui quando você dá a mão, exatamente como um carro automático, né? Também chegamos aqui perto de 140 para essa frenagem aqui da onde está a curva do lado. O funcionamento do câmbio DCT de duplo embreio também é muito suave. Que é outra coisa que, quando você vai guiar aí uma moto automática, chega a preocupar, né? Essa questão de, será que quando a moto faz uma redução no meio de uma curva, não vai afetar o meu equilíbrio, o meu balanço? E a resposta é não, as trocas são muito suaves. Olha, ela é tão grandona, que as curvas, pô, a gente está numa pista, né? As curvas mais de baixa aqui de Interlagos do Mirolo, você tem que ter uma paciência a mais, assim. Porque para contornar o pinheirinho ali, ela precisa de espaço. Aqui no Bico de Pato é a mesma coisa. Ou a gente vai acabar raspando pedaleira de Goldwing aqui. Mas no mergulho, por exemplo, aqui nas curvas mais de alta, que seriam as curvas que ela foi pensada para fazer, né? As curvas que uma estradeira faz na autoestrada nos Estados Unidos, que é o mercado mais forte dessa moto, aí o bichão está 100% à vontade. Vou me engatar a ré. Nunca tinha dado ré numa moto, só não faço piip, piip, piip. Olha, se eu falei saindo aqui da Z400 no mesmo dia, que era um grande elogio que eu ia chamar a Z400 de uma bicicletinha, pulando aqui para a Goldwing, fazendo a mesma analogia, aqui a gente tem o SUV de luxo, a Range Rover das motos. Acima de tudo, é uma obra-prima de engenharia, você conseguir colocar todo o conforto, toda a tecnologia embarcada que tem numa moto dessas, uma moto que fica com esse peso, 350 kg, e mesmo assim é uma moto que te transmite muita segurança e muita suavidade no funcionamento. não é para qualquer um, não nasceu para andar aqui na pista, nos ambientes urbanos do Brasil você passa um pouco de perrengue, mas pegando um estradão, que coisa sensacional, que coisa confortável deve ser a Goldwing. Deixa aí o seu like, não se esqueça de deixar o comentário, pedindo que outras motocas vocês querem ver, agora que as motos estão de volta sim no Acelerados. Valeu demais galera! E aí E aí E aí